É isso ai rapaziada, tá ficando, tá gravando Ai ai Acabamos de terminar o expediente certo, estamos aqui só um rolezinho na avenida rapidão É pra não deixar faltar a vida, tá ligado Vamos até lá na ponta, nós volto e tal E enfim, rapaziada como eu falei, largando o expediente agora Nós estamos ali na Johnny Walker Parei pra conversar um pouco certo, com uma amiga minha E véi, tô morgado, hoje eu procuraria o dia todo, tá ligado Mas é a vida É muita vida Eu gravei um vídeo, véi, fazendo uma entrega, tá ligado, padrão raiz, vai e tal Eu vou começar a editar sempre a publicar esse vídeo aqui Assim que esse vídeo for pro ar, tá ligado Enfim Cara, ficou muito da hora E família, hoje, durante o ralo eu fui estimado, velho, pra participar de um racha, certo Uma com uma 160 fuçada E eu vou Quero nem saber, eu vou Vai ser sábado Ou seja, eu tô gravando esse vídeo aqui num dia de sábado Hoje é dia 22 Pelo próximo sábado aí Pelo próximo sábado aí A gente vai Esse é o vídeozão tipo burracha Certo? Gravar o vídeozão burracha Cuidado Cuidado, hoje tá um pouco não sentado Tipo, parado não sentado ao mesmo tempo, tá ligado? Mas enfim, vamos tomar cuidado aí sempre no trânsito Cheio de meio que embriagado e tal Principalmente no final de semana, tá ligado? Final de semana que é outro Como eu falei, eu vou pegar descendo agora na avenida Que é só pra dar um tempo e tal É pra gravar o vídeo, tipo Pra não deixar faltar, né, vídeo no canal Já quero pedir pra todos vocês aí que estão inscritos Certo? Vocês que não são inscritos Primeiramente se inscrever no canal Depois deixar o like e ativar o sininho, certo? Pra tá recebendo todas as notificações E família, é o seguinte Deixa nos comentários aí O que vocês gostariam de ver aqui no canal Certo? Eu vou tá fazendo questão de correr atrás Pra eu poder gravar pra vocês Ah, vocês querem brincadeira? Nós correm atrás e faz Ah, vocês querem pegadinha? Nós correm atrás e dá um jeito Certo? Enfim A moto tá com frio, relaxa Hahahaha Vamos numa aceleradinha que eu quero descer ali pra pegar o nome do menino É, do filho da menino lá Rapaz, o menino só tinha tava fruta Hahahaha Eu vou descer pra pegar o nome do filho da família minha Pra poder mandar um salve pra ele Eu ouvi dizer que o moleque é muito fã, tá ligado? Bicho, assiste os vídeos e tal E velho, é maior satisfação ficar sabendo essas coisas, tá ligado? Porque... Isso me motiva, tá ligado? A continuar Vamos lá Será que vamos tomar enquadro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por um pouquinho Vamos lá Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Então galera, missão cumprida aqui, certo? Agora bora lá Eu quero deixar um salve Enorme, tá ligado? Pra galera do insano do motoclube Quero deixar um salve enorme aí Pro... Pro Goiano Ventura, certo? Que tá sempre aí no dia a dia gravando motovlog, daily vlog e agrovlog Cara, curto demais os livros do Goiano Canal dos parceiros tá aparecendo Quero deixar um salve gigantesco aí pro Cineurônio É, moleque aí do peixe Admiro demais E quero deixar um salve perfeito aí pro Paulo Guilherme Moleque não tá sempre assistindo aí, certo? Motivando nós É... E é isso, mano Deixar um salve muito especial pra ele, certo? Específico pra ele Do Paulo Guilherme E você aí Se você quer receber um salve aí no... No vídeo certo Deixa nos comentários aí Que... Tá ligado Vai, o que será, família? Ah, os conhecidos Mas é isso aí, família Obrigadão de coração por assistir até aqui Valeu É nóis E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau